Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem pra mim Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não vou sozinho Eu estou sozinho você Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer te dar Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem aqui Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não vou sozinho você Eu estou sozinho você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Tem o mistério desse amor Nesta noite mais uma vez Só o amor Cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, cuida de mim Glória a Deus Que amor é esse? Que amor aconteceu? Glória a Deus Esse é o amor de Deus Para comigo e para contigo Ele cuida de mim Ele cuida de ti, ele cuida do seu povo Ah, Deus vivo, aleluia É só você meditar um pouco No quanto ele tem feito No quanto o senhor também tem tentado Que até aqui, como diz o irmão Valdirinho Que é gratidão, é gratidão Por esse Deus tão lindo Por esse Deus tão maravilhoso Que tem nos dado, aleluia Força que nos tem dado o livramento Que tem cuidado de nós, aleluia Que tem cuidado do seu povo Obrigada Obrigada, Jesus Não mereço Não mereço Não sou merecedora Mas o teu amor Glória a Deus E alcançou Quão insondável é o teu amor Quão imensurável é o teu amor Quão incomparável é o teu amor Glória a Deus Ah, Senhor Não há como medir esse teu amor Não há como descrever esse teu cuidado Não há como descrever, Senhor A rabacudoia E 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 a rabacudoia A rabacudoia Esse teu cuidado Para quantas ovelhas, Senhor Aleluia A presença de Deus é real Devastando ao Espírito Santo Deixa Ele fluir Deixa Ele te renovar Deixa Ele te encher Deixa Ele curar tuas feridas Deixa Ele te embalar Nesta noite Que assim como